E ela fudeu, mais uma que vai estourar no canal da Sons da 027, não tem jeito Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou sair pro jefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci o estágio, fui logo pro setor Veio o DJ, e de quatro me botou Aí tu tocou pros irmãozinho, na boca de fumo Engravidou, engravidou E brigou com a mamãe porque não apareceu o pai, mas a vovó cuidou Desce pra desce pra desce pra desce pra desce pra desce pra quem te comeu Rembola por cima, naveia safada, de cima da pirâmide que te comeu Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou assar pro jefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci o estágio, fui logo pro setor Vem o DJ e de quatro me botou Vem o DJ e de quatro me botou Vem o DJ e de quatro me botou Aí tudo deu pros irmãozinho, pra boca de fumo Engravidou, engravidou E brigou com a mamãe porque não apareceu o pai Mas a vovó cuidou, a vovó cuidou Desce pra, 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 quente com o meu Travam pra, travam pra, travam pra, travam pra, travam pra, quente com o meu Desce pra, desce pra, desce pra, desce pra, desce pra, quente com o meu Travam pra, travam pra, travam pra, travam pra, travam pra, quente com o meu Desce pra, desce pra, quente com o meu Travam pra, quente com o meu É bola por cima, novinha safada, em cima da pirâmia que te convenceu Tá?